Será que tomar remédio de circulação todo dia faz bem? Ou será que os remédios têm riscos e benefícios? Será que tomar uma caixinha de remédio, um comprimido para a circulação, é capaz de te proteger contra má circulação e trombose? Se fosse assim, não ia ser fácil a gente eliminar a trombose do mundo? Será que remédio só faz bem? Principalmente os de circulação, os anticoagulantes, ou será que eles também podem fazer mal? Podem prejudicar o nosso fígado, os nossos rins? Qual a verdade por trás dos anticoagulantes? Sou o doutor Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, varizes, você precisa se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho para você ser avisado de tudo o que acontece por aqui e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Já aproveita para clicar no gostei, porque assim você impulsiona o nosso trabalho e nós conseguimos chegar até mais pessoas com informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários. O nosso time selecionou duas perguntas para hoje. Tomar anticoagulante todos os dias faz bem? Doutor, o uso de anticoagulante a longo prazo pode prejudicar os rins e o fígado? Então, vamos falar um pouquinho sobre o uso de anticoagulantes contínuo. E antes disso, eu quero te lembrar que na descrição desse vídeo tem um link para você fazer um download do nosso e-book gratuito. O nosso e-book com 10 dicas práticas de como combater a má circulação e a trombose. Então, depois de assistir esse vídeo, vai lá na descrição e baixe gratuitamente o nosso e-book para te ajudar a cuidar da sua circulação. Com relação aos anticoagulantes, aos remédios de circulação, eles são remédios que são, sim, importantes para prevenir e para tratar coágulos sanguíneos e reduzir o risco de complicações, por exemplo, em quem tem trombose, embolia, AVC, infarto, doenças circulatórias. Existem diferentes tipos de anticoagulantes, por exemplo, a varfarina, que é vendida com o nome de marevão com madim, que são anticoagulantes orais e incomprimidos. A gente tem a rivaroxabana, que é vendida com o nome de xarelto, de rivaxa, a gente tem também a pixabana, que é o heliquiz, a dabigatrana, que é o pradaxa, tem injeções, que é o clexane ou versa. Todos esses medicamentos, eles são frequentemente usados por pessoas que têm condições como má circulação, fibrilação atrial, válvulas cardíacas artificiais, histórico de coágulos sanguíneos, pessoas que têm ou já tiveram trombose ou até mesmo embolia outras complicações circulatórias, outros fatores de risco cardiovasculares para a gente poder proteger aquela pessoa ou até mesmo tratar. Então os anticoagulantes, eles são usados tanto na prevenção quanto no tratamento das doenças tromboembólicas, das doenças que causam trombos ou coágulos no nosso organismo. Então eles podem ser usados dependendo da dose, tanto para prevenção, para proteção, quanto para tratar. Tomar anticoagulante regularmente, todos os dias, pode sim ajudar a prevenir a formação de coágulos sanguíneos indesejados, pode, por exemplo, proteger a sua circulação. Isso é o que todo mundo vê. Isso é o que todo mundo acha que está acontecendo, todo mundo acha que está se protegendo. Só porque está ali usando um comprimido, tomando uma caixinha de remédio, acha que está protegido de todas as doenças da circulação pelo fato de tomar o comprimido. Na verdade, até certo ponto, isso está ok, está tudo bem, eu até concordo. Mas muitas vezes as pessoas esquecem que os anticoagulantes também podem aumentar. O risco de um sangramento. Por exemplo, um sangramento dentro da sua cabeça, um sangramento na sua gingiva, um sangramento pela urina, um sangramento digestivo, por exemplo, para quem tem uma úlcera, quem tem um aneurisma na cabeça, se romper, vai sangrar. Um sangramento na urina, um sangramento vaginal nas mulheres, enfim. Eu não vim aqui falar nem bem, eu não vim aqui falar mal dos anticoagulantes. A resposta certa para essa pergunta, se tomar anticoagulante todo dia faz bem ou faz mal, essa resposta vai depender de quem nós estamos falando. Tudo depende do risco que aquela pessoa tem entre desenvolver uma trombose, uma embolia, um coágulo fatal e o risco que aquela pessoa tem de não passar por isso, ou seja, dos fatores de risco. Se o risco da pessoa for alto, talvez justifique o uso de um anticoagulante. Para quê? Para diminuir esse risco. Mas se a pessoa já tem um baixo risco, talvez ela vai estar exposta mais aos efeitos indesejados dos anticoagulantes do que de proteção, já que o risco dela é baixo. Então para te ajudar a entender nisso, vamos pensar em duas situações. Vou falar aqui de duas pessoas fictícias, dois nomes hipotéticos aqui para te ajudar a raciocinar junto comigo e entender sobre o uso do anticoagulante. Vamos pegar aqui, sei lá, o João. O João fuma. O João está acima do peso. O João não faz atividade física. Come tudo que vê pela frente. O João está com a perna cheia de varíze. Aí eu tenho o colega do João, que é o José. Por outro lado, é um cara que está com peso adequado, faz caminhadas pelo menos 30 minutos todo santo dia. O José é um cara que bebe muita água. O José é um cara que está bem hidratado, não se alimenta de forma inadequada, tem uma alimentação equilibrada, balanceada. O José não fuma. O José não tem varízes nas pernas. E além disso tudo, o José ainda usa uma meia elástica que ajuda a melhorar a circulação nas pernas dele. Você consegue perceber que esse exemplo que eu dei entre o João e o José, você percebeu que o risco do João ter uma doença circulatória, como, por exemplo, uma trombose dele infartada, ele ter uma AVC, é bem maior do que o José ter um problema desse? Conseguiu entender que os riscos dos dois são diferentes? Então, para o João, o risco dele, pelo fato dele ser alto, pelo fato dele não conseguir de imediato corrigir esse monte de coisa errada que ele está fazendo, para ele talvez é benéfico essa proteção com os anticoagulantes. Já para o José, talvez ele não vai ter benefício nenhum, já que o risco dele é muito baixo, talvez ele vai ter algum efeito colateral que nem justifica a proteção que ele vai ter com o anticoagulante. O certo é usar um anticoagulante até a gente resolver o estilo de vida do João. Não adianta também ele achar que está tomando remédio e pode fumar. Não adianta ele achar que pode continuar se alimentando mal. Não adianta ele achar que se não tratar as varizes, a circulação da perna vai ficar boa. Achar que está 100% protegido só porque está tomando um anticoagulante. Está entendendo? Então, os anticoagulantes, eles têm que ser o quê? Usados de acordo com a demanda, com o risco daquela pessoa. Por exemplo, no José, que eu te falei aqui. Ele é saudável, ele não fuma, ele está dentro do peso, se alimenta adequadamente. Para que ele vai ficar tomando anticoagulante todo santo dia se o risco dele ter uma complicação circulatória baixa? Na verdade, se ele tomar, talvez ele vai ter mais chance de ter um sangramento, às vezes, do que de proteção, do que de benefício. Está conseguindo entender? E como que a gente sabe se a pessoa tem alto risco, se ela tem baixo risco, se ela tem alto risco de trombose, se ela tem alto risco de sangrar com o anticoagulante? Como é que eu sei? Como é que eu consigo ponderar esse risco e benefício? Para a gente poder padronizar, foram desenvolvidos alguns esqueminhas, alguns scores, alguns sistemas de pontuação, onde a gente vai dar alguns pontos para aquela pessoa. Quantos mais pontos essa pessoa receber, mais risco de trombose e de embolia ela vai ter. Ou seja, mais benefício ela vai ter com os anticoagulantes. Quanto menos pontos, menos riscos. Ou seja, se ela tem menos risco de ter uma doença cardiovascular, não faz sentido nenhum eu ficar dando um anticoagulante para aquela pessoa tomar para o resto da vida dela. Já que ela não vai ter tanto benefício assim, não vai trazer tanta proteção. Da mesma forma, para usar o anticoagulante, também nós temos alguns sistemas de pontuação. Quanto mais pontos a pessoa tem, maior a chance dela ter efeitos colaterais. Quanto menos pontos, mais seguros são os anticoagulantes. A diferença, pessoal, do remédio fazer bem ou fazer mal é o equilíbrio entre três coisas. O risco da pessoa ter uma doença, o benefício que o remédio vai trazer para aquela pessoa, e os riscos inerentes ao próprio remédio. Então, essa balança, qualquer medicação tem riscos e benefícios. A diferença entre os riscos e os benefícios potenciais que vão trazer a indicação da pessoa tomar remédio para o resto da vida ou não. Tomar até mesmo 100 comprimidos de vitamina C, pessoal, faz mal. Qualquer remédio, vitamina, a diferença entre ele fazer bem ou fazer mal é a dose. Tá certo? Vitamina faz bem, faz, mas 100 comprimidos de vitamina C não faz bem para ninguém. sobrecarrega o organismo. Então, o anticoagulante também. A gente tem que entender que ele tem que estar na dose certa, no intervalo certo para as pessoas certas, que têm alto risco e que, por conta disso, vão se beneficiar de fazer o uso das medicações. Para você entender, né, que eu te falei desses sistemas de pontuação, a gente tem alguns scores. Score de Wels, scores de Chades Vask, scores de Hasbled, scores de Caprine, scores de Padoa. Cada um desses scores tem a sua função. Por exemplo, para pessoas que vão operar, para pessoas que não vão operar ação de tratamento clínico, eu vou usar o score de Caprine ou o score de Padoa. Vai depender do que eu vou precisar para aquela pessoa. Se a pessoa vai usar um anticoagulante, vai usar um antiagregante, ou vai usar o score de Chades Vask ou de Hasbled, ou seja, esses scores servem para a gente ter o quê? Um padrão, para não ficar igual receita de bolo. Coloca sal a gosto. Eu vou falar assim, hum, aquela pessoa, eu estou pensando aqui, mas ela pode ter, pode não ter. Aí o outro médico, não, mas eu acho isso. Para não ter achismo, desenvolveram esses scores para a gente ter o quê? Um padrão. A pessoa chegou para mim, vai operar? Para eu saber o risco dela operar, eu vou fazer um sistema de pontuação que pode ser feito em qualquer lugar do mundo. A pessoa não vai operar em um doente clínico, eu tenho um outro score de pontuação que eu vou usar para ele, ou para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, para a gente não ficar de achismo. Um médico acha isso, o outro médico acha aquilo. Então, para a pessoa que vai operar, a gente usa o score de Caprine para avaliar o risco de tromboembolismo venoso durante uma cirurgia. Para a pessoa que não vai operar, a gente tem o score de Padua. O score de Caprine de Padua é padrão em qualquer lugar do Brasil ou qualquer lugar do mundo. É só traduzir ele. O sistema de pontuação é padronizado. Se a pessoa, por exemplo, tem risco de formar coágulo no coração, se a pessoa tem, por exemplo, fibrilação atrial, arritmia cardíaca, a gente usa um score chamado Chades-Vasky. Para saber se a pessoa tem risco de tomar um anticoagulante, a gente tem o score de Hasbled. Ou seja, a gente vai saber se aquela pessoa tem risco de sangrar com anticoagulante ou não, e esse score é igual em qualquer lugar do mundo. Não tem assim, o Antônio é mais experiente, eu vou consultar com ele. Não, é padrão, pessoal. É padronizado para qualquer médico saber o que fazer em qualquer lugar do mundo. A gente tem esses scores de pontuação e aí a gente vai saber. Tem risco de tomar remédio? Tem risco de trombose? Não tem. Para quê? Para a gente tomar a decisão final. O principal efeito colateral de qualquer anticoagulante é sangrar. Anticoagulante pode causar sangramento. Sangrar na gengiva, tá ok, agora sangrar dentro da cabeça, vai dar ruim. Sangrar no nariz, também tranquilo, não costuma ser muito problema. Tá, tudo bem. Tem sangramentos que é difícil parar no nariz, ok. Mas sangrar no intestino ou na urina é um pouco pior, é um pouco mais grave. Tá certo? A gente pode ter sangramento nesse branquinho do olho, na esclera vaginal, nas mulheres, pode aumentar a menstruação. Então, vários locais do corpo podem ter manifestações hemorrágicas, até mesmo na pele. Tem pessoas que formam hematomas, peteques, víbices pelo corpo, e tudo isso pode causar complicações para aquela pessoa. Então, anticoagulante, qualquer remédio, tem riscos e benefícios. É muito importante a gente ter um equilíbrio cuidadoso entre a prevenção, o uso dos remédios, seja ele medicamentoso ou não, essa prevenção, e o risco de sangramento. É essa balança que a gente vai usar para definir se a pessoa precisa ou não do anticoagulante e por quanto tempo. Remédio é bom para quem está doente. Remédio é bom para quem está com algum problema até corrigir e não está mais doente. O melhor remédio, então, é a prevenção. Você cuidar da sua alimentação, das suas veias, o uso prolongado de anticoagulante de qualquer medicação vai ter os seus riscos. Riscos de desenvolver hematomas, sangramentos, riscos, por exemplo, se você se acidentar tomando um anticoagulante, vai fazer um grande hematoma. Tá certo? Então, na maioria dos casos, os estudos sugerem para nós que o uso prolongado dos anticoagulantes, eles não são recomendados. Por isso que uma pessoa que teve uma trombose não vai no primeiro episódio tomar anticoagulante para o resto da vida. Geralmente, a gente dá esses remédios para quem tem dois ou mais casos. Os anticoagulantes podem causar osteoporose, os anticoagulantes, eles podem causar, principalmente a varfarina, que é um dos anticoagulantes mais prescritos, pode causar osteoporose. Os anticoagulantes são trabalhados, metabolizados pelo nosso fígado. Então, se você tem, por exemplo, cirrose, fígado gorduroso, como é estortose, hepatite, tudo isso junto pode sobrecarregar o fígado de quem usa anticoagulante. Em alguns casos, algumas pessoas que já têm tendência, por exemplo, a sangramento, igual mulheres que já menstruam todo mês, podem ter ainda mais perda sanguínea. E se você consome álcool, os anticoagulantes interferem com o álcool e pode causar um risco tanto de hepatite quanto de sangramento, o que não acontece, por exemplo, na cerveja sem álcool. Por quê? Porque tanto o álcool quanto os anticoagulantes são processados no fígado. Então, se você usa álcool com anticoagulante, paracetamol, que é um remédio que age no fígado, antibióticos como o cetoconazol, antidepressivos como a fluoxetina, a sertralina, remédios de convulsão como o gardenal, que é o fenobarbital, o tegretol, que é a carbamazepina, o depaquine, depacote, que é o valproato, tudo isso é trabalhado no fígado junto com os anticoagulantes e pode causar cirrose, hepatite, sobrecarga no seu fígado. É muito importante fazer exames regulares do fígado se você faz uso contínuo de anticoagulantes, fazer exames, por exemplo, se você toma varfarina e exames de sangue para saber a dose do remédio. Quem toma varfarina e não faz exame de sangue é louco, é doido, maluco, porque não é só tomar varfarina. Se você toma varfarina e os seus exames não estão dentro do que a gente espera, você não está tomando nada. O remédio que você está tomando você está urinando ele todo, está saindo todo do seu corpo. Então, quem usa varfarina tem que fazer exames de controle, e quanto aos rins, os anticoagulantes eles são geralmente seguros para pacientes que estão com a função renal normal. Agora, quem tem problemas, por exemplo, de rim, quem tem insuficiência renal, os anticoagulantes, por exemplo, como o Rivaroxabana, que é o Xarelto, a Pixabana, que é o Heliquiz, a Dabigatrana, que é o Pradaxa, não podem ser usados por pessoas que têm insuficiência renal. Quem tem esses problemas só podem usar a varfarina que tem que fazer exames de sangue, de controle, como eu acabei de te falar agora. Então, os anticoagulantes precisam sim de ter cuidado quem tem problema no fígado, quem tem problema nos rins. A gente tem que acompanhar essas pessoas, fazer exames regulares, ver como aquela pessoa está, porque senão, de uma hora para outra, aquela pessoa pode ser surpreendida. Então, o fato de eu ter que tomar remédio para o resto da vida, isso não exclui o acompanhamento médico regular. Qualquer pessoa que toma remédio para qualquer coisa, seja remédio de varizes, remédio de trombose, como anticoagulante, tem que fazer exames de sangue regulares, porque esses remédios são trabalhados pelos nossos rins e pelo nosso fígado. Além disso, é muito importante você não misturar esses remédios de circulação com vários outros remédios, como eu já citei aqui, paracetamol, cetoconazol, sertralina, depacote, porque eles têm interação, tá certo? E pode aumentar o risco de sangramento, o risco de uma hepatite, o risco de uma sobrecarga renal, ou seja, você precisa de acompanhamento médico se você for fazer o uso de algum remédio por um tempo prolongado. Medicamentos também, ibuprofeno, naproxeno, clopidogrel, aspirina, AS, somalgim, plavix, silostazol, pentoxifilina, cebralate, vasogarde, todos esses interferem com os anticoagulantes. Tem uma lista de remédios que eu vou ficar até amanhã aqui falando um por um para você. Qual que é a recomendação? Procura auxílio médico, não usa anticoagulante sem a recomendação médica, não faça uso contínuo de nenhuma medicação, seja anticoagulante nem de varizes por uso contínuo, sem voltar no médico e sem fazer exames regulares, um hemograma, um exame do fígado, um exame dos seus índices para saber se está tudo bem. Medicamentos são usados para tratar quem está doente, para tratar quem está com algum problema. o ideal é que você corrija esses problemas e consiga focar em outros métodos de prevenção como cuidar da sua alimentação, usar uma meia de compressão, fazer atividades físicas para proteger a sua circulação. Se uma caixa de remédio resolvesse, a gente não tinha mais trombose no mundo. Eu mesmo faria questão de comprar essa caixinha desse remédio milagroso e dar para qualquer pessoa se existisse um remédio milagroso que protege contra a trombose e não faz mal nenhum. Então, qualquer combinação é perigosa e você precisa de auxílio médico. Então, o seu foco não deve ficar você ficar dependente de uma caixa de remédio para se proteger da trombose e da embolia, mas de se cercar de todas as medidas que estão sob o seu controle e no seu alcance para se proteger da forma correta. No nosso canal tem diversos vídeos gratuitos para te ajudar nessa missão em linguagem simples e acessível que você vai ser capaz de entender. Se você quer algo avançado na descrição desse vídeo tem um e-book gratuito. É só clicar no link e fazer o download grátis o e-book com 10 dicas práticas de como cuidar da sua circulação e proteger as suas veias contra a má circulação e a trombose e na descrição desse vídeo também tem um link para o SOS Má Circulação e Trombose. É o nosso programa avançado onde você vai estar próximo de mim e da minha equipe. A gente tem um grupo privado para os membros onde a gente troca dúvidas, tira, troca informações, tira dúvidas e no SOS Má Circulação e Trombose eu vou te dar um passo a passo um plano de ação para você colocar em prática e ter a certeza que você está combatendo a má circulação da forma certa, que você está cuidando da forma correta das suas veias e diminuindo de verdade o seu risco de ter má circulação ou trombose. não esquece de se inscrever no canal clicar no gostei e deixar um comentário coloca nos comentários para mim se você faz uso de algum remédio de uso contínuo se você já teve trombose qual a sua dúvida coloca para mim nos comentários o seu nome de qual cidade você está falando vamos bater um papo um pouquinho melhor através dos comentários então deixa um comentário para mim até para eu entender o que está passando aí do outro lado e trazer um conteúdo cada vez melhor para você e talvez a sua dúvida vai ser a próxima a ser selecionada também pelo nosso time para a gente trazer a resposta em vídeo falando em vídeo eu te espero então no nosso próximo vídeo no nosso próximo encontro até lá